Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia Curse. Oi, 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 tudo bem? Eu vou falar isso toda vez. Curse of Dark... Olha a caveirinha essa. Me dê coisas. Ah, pra que lado que eu vou? Ok. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Estamos de volta com mais Curse of Darkness. Espero que vocês estejam gostando da jogatina. Basicamente é isso. Acredito que hoje nós terminaremos... Vamos para a nossa próxima área. Eu imagino, imagino. Exatamente, falei imagino. Porque imagino é um modo de dizer que você imagina só que com E. Uau! O que eu tô falando? Acho que eu não tô muito bem da hoje. Mais uma vez, ganhando de manhã um pouco... Um pouco de cafezinho. É, estamos no chefe. Hum... Tá. Vamos lá. Esse chefe é muito bacana, aliás. Vocês vão gostar dele. Não falar mal de ninguém. É um dragão do Skyrim. É literalmente o dragão do Skyrim. Olha só. E sim, você tem que bater esse dragão. E eu não lembro. Eu só sei que a gente consegue subir nele. É assim. Exatamente. Era isso que eu queria fazer. Olha que... Da hora. Não, sério. Olha isso. Meu Deus do céu. Quando eu descobri que eu podia fazer isso, eu fiquei... Meu Deus do céu. Que demais. Eu não descobri isso quando eu tava jogando no jogo normal, aliás. Acho que eu descobri isso só no Boss Rush depois de um tempo. Mas olha aí. Meu Deus. É a montanha lá embaixo. Ah, eu posso roubar. Rouba, rouba. Torta de frutas. Porque sim, tem uma torta de frutas aqui. Ai, meu Deus. Ele tá caindo agora. Porque sim. Minha empolgação fez eu ouvir coisas. Mas é. Que bacana. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu gostei para caramba. A gente consegue subir nele assim. E a gente fica batendo nele. E é uma coisa muito Georgia. Quando eu fico Georgia, eu não me controlo. Exatamente é isso. Ai. Ai. Vamos lá. Ah, droga. Ele voou. Ah, vou. Ah, ah. Senhor, senhor, o senhor, o senhor, oi tá quase empanhando. Vamos, caiu. É, ele foi lá pra trás das montanhas. E lá vem ele. Lá vem ele. Olha lá. Mas é, quando eu descobri que eu podia fazer isso nesse chefe. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhinda. É só isso que eu tenho a dizer. E sim, a gente já quase matou ele. Aliás. Ah, vamos lá, tio. Desce aqui pra nós. Dá um. Dá uma ajuda aqui pra nós. Desce aqui, desce aqui. Isso, garotinho. Muito bom. Sobe aí. Deixa eu subir você de novo. Não consigo subir você, né, boys. Não consegue, né, boys. Não consegue. Vou procurar subir vocês de novo. Que é muito bom. Ajuda pra bastante. Ajuda pra um bastante. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O amigo. Pera aí. Eu consigo subir você de novo. Eu não consigo subir você de novo. Eu só consigo você subir. Só consigo você subir uma vez só? Sim, português. Yes. Ok. Lá vai ele novamente. Cadê ele? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai vir tacando foguinhos. Cuidado. Dá uma curadinha. Por que não a gente ficar com o chefe? Com o chefe aqui. Com a vida cheia. Vem aqui. Vem aqui, tio. Vem aqui, tio. Ele não tá abaixando pra eu poder subir nele. É, eu acho que eu não consigo subir mais nele, né? Eu acho que não. Eu espero que... Eu espero que eu consiga, na verdade. Porque assim é meio... É meio chato, né? De ficar batendo. Cria muito... Cria muito poder... Não acertar. Porque assim é muito esquisito você ficar batendo nele desse jeito. É... A porta tá dando uma bugada violenta ali, viu? Aê. Tomou ele. É, a porta ali atrás tá dando umas bugadas violenta. E lá vai ele de novo. Au. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ele fica parado. Estranho. Ele só fica parado, só. Vem aqui, filho. Vem aqui, vem aqui. Isso. 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E... 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 Eu disse... E... E foi. Uhul. E... Demais. Lá caiu ele. Amigo. Se eu tá muito... Oh, ele derreteu. Ok. Ok, ele... Ele simplesmente derreteu. Tá bom. Ahm... Oi? Ah, é pra cá. Desculpa. É pra cá. Bom, derrotamos o dragão das montanhas. Vambora. Para a próxima... Área do jogo. O templo do Garibaldo. Da Vila Sésamo. Olha lá. Ah, eu posso voltar o... Menino aqui. Oi. E aqui temos já uma musiquinha meio... Oi. Ai. Uma musiquinha já mais tencha. Uma musiquinha um pouquinho mais tencha. Tu... 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 Ok. Nossa, muitas das caveirinhas. Poderia estar... Esquipando as caveirinhas. Mas alguém nos comentários... Diz que não. Eu tenho que matar as caveirinhas... Pra pegar o cobre. Eu ouvi isso, viu? É o ladio. É o sailor. Se é isso que você está querendo saber. É o sailor. Tá, aqui dá pra fazer só um... Um... Tchan, tchan. Exatamente. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Só um tchan, tchan. Vai lá, mata ali. Mas a música é boa, hein? Pã, 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 pã. Alumínio. Eu lembro que na entrada do templo do Garibaldo tinha coisa. É, aqui é o templo do Garibaldo. Eita. Tem... Tem música. Alguém está me acertando de algum... Ah, vocês. Oi. Ai, ai. Oi, amigo. Como é que você está, meu rei? Tome ele. O senhor ali já está batendo. Já não... Tudo de fogo. Pode continuar batendo. Não tem problema não. Pronto. Pega um McDonald's. Batata frita. E batata frita ali. Muito bem. Batata frita. E lá você foi. Aham. Ok. Tem alguma... O que que tem aqui? É só a voltinha, né? Eu não lembro se tinha algum item. Para a parte de trás. Não sei se quebrasse. Eu... Eu... Vagamente eu tenho isso na minha memória de quebrar alguma coisa antes de entrar aqui. Mas eu não lembro. Então eu não ligo. Tipo, não... Não sei lá. Vamos entrar no templo do Garibaldo? Vamos. Vamos entrar no templo do Garibaldo. Como é que eu entro no templo do Garibaldo? Para lá? Pega, essa torre não é nada. Ai. Acho que eu sei o que é essa torre, para falar a verdade. Aquela torre lá não é o templo do Garibaldo. Ela é outra coisa. Ah. Eu estou esperando por você, Hector. Garibaldas do Garibaldas. Como você conhece a mim? Quem é você? Saint Germain. Eu não vou... Bandei palavras com você. Eu tenho uma pedação urgenta. Por favor, refraim de perseguir Isaac de qualquer forma. Bastard. Então você está com Isaac? Mas isso não acontece. Isaac deseja me lutar. Por que por que você faz essa pedação? Isso não vai fazer sentido para você. Mas, para dizer assim, eu procuro manter o fluxo maior de vontade. Isso é importante. Out do meu caminho. Sua amada foi morta por falsas declarações de que ela era uma doutora. Eu sei como você se sentiu e eu realmente simparei. Mas, por favor, olhe para o seu próprio... Isso eu não posso dizer. Eu sei muito mais do que você imagina. Mas, eu não posso agir sobre esse conhecimento. Isso é meu... Arrangemento. Eu posso apenas observar. Eu não tenho a escolha mas de me desculpar. Por favor, considero meu pedaço. O mundo está em equilibrado. Tchau. Tchau. Quem foi isso? Quem foi isso? O Netflix é meio estranho. Mas, esse daqui é bem bacana. Eu posso dizer isso. Não é mesmo? É aqui, ó. Olha lá. Eu sabia. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Me dê um HP Max Up. Ai, a gente tem isso aqui, não é verdade? Eu tinha totalmente esquecido que a gente tem isso. Bom, temos um HP Max Up. Senhoras e senhores. Nós temos upgrades de vida e corações também. E eu devo ter passado alguns lá para trás? Talvez sim. Talvez não. Não sei. Mas, entramos no Templo do Garibaldo. Senhoras e senhores. O que nós temos no Templo do Gar... Oh, meu Deus. Temos gente quebrando tudo. Meu Deus. Oi. Como é que você está, senhor? Soldado dos ossos. Já se lasque. Vocês dão aço. Ai. Você também, viu? Senhor. Dá licença, viu? Pelo amor de Deus, viu? Bom, temos um aço. Podemos fazer um outro machado. De Gano. A clava. E somente temos uma clava. Como que é a clava? Ela tem mais ataque. Ótimo. Ela usa... Ela é do... Oh! Oh! Você está evoluindo! Panananana. Pan, pan, pan. O Magmar evoluiu para golem. Muito bom. Você ainda tem só explosão de aura. Ok. Temos um golem, senhoras e senhores. Então, é assim que funciona. A gente tem... É... Eita. Dois caminhos. Mas é assim que funciona. Três caminhos, na verdade, né? Porque tem mais um ali para frente. Não, não tem. Você vai pegando os cristais de evolução e eles vão evoluindo que tem Pokémon. Ah! Quase mais linda do mundo. Tá, vamos lá. Eu não estou com o mapa presente. Então, eu assumo que eu vou para cima. Primeiramente. Então, a gente assume que vai para cima. Simples assim. Ah, oi! Lá. Senhores Homens Pugas. Eu jurava que vocês tinham uma animaçãozinha quando vocês aparecessem. Eu jurava que vocês tinham algum tipo de animaçãozinha. E alguém dropou alguma coisa aqui. Leite. Ai. Mas é, os fleemens. Eles estão de volta. Eles continuam desse mesmo jeito, chatonido deles. Exatamente. Olha eles ali. Eles continuam pulando. E tendo pouco ataque. Mas ficam pulando na sua cabeça. Basicamente, é isso. Tá. Onde eu estou indo, filho de meu Deus? Eu não sei. Eu não lembro onde tinham os saves aqui também, né? Mas é, tipo, Homens Pugas. É. A gente não precisa deles. Vamos lá. Mais uma porta com mais Homens Pugas. Ah. Homens Pugas não são legais. Tá. Eu imagino que a gente vai entrar em algum lugar. É. Oi. Olha lá. Dá um super... Super ataque. Aprendeu? Esmaga mortal. Ótimo. Que bom. Que bom que você aprendeu. É uma bundinha. É literalmente uma bundinha. Ok. Como que é? Dá uma bundada? Dá uma bundada, ô senhor. Senhor, oi. Você aprendeu a bundada. Olha lá. Bundada, oi. Ai. Boa. Bundada. Ok. É literalmente uma bundada. Dá a volta pra esse aqui. Pega ali. Cadê o... Flimem? Vem aqui, seu safado. Safado do Flimem. Dá um ataque aí, Flimem. Dá um ataque. Dá um ataque. Dá um ataque. Estraia todo mundo. Aê. Pega seus corações. Acabou? Mais um. Opa. O Rosário veio no último inimigo. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Rosário veio no último inimigo. Ó. Uma beleza. Bom, agora a gente tá pegando os azuis, né? Abre aí. Abre a caixinha. Abre a caixinha. Que isso, que isso, que isso, que isso. Uh. Marcador. Ok. Marcador de mapa. É. Não é lá essas coisas, mas é... Tá bom. É. Tá bom. Vambora. Seguir aqui. Ignora os Flimem. Flimem, a gente não precisa enfrentar. A gente não precisa enfrentar a Flimem, gente. Vambora. Vambora, vambora. Isso é um save? Não. Que parto que é essa? Onde que eu tô? Eu não sei onde eu tô, mas... Ah, eu posso dar a volta. Ah, tá. Tá. Pega aí. Tinha a porta lá pra cima, não. Pega aí, então. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Deixa eu voltar de novo. Porque tem um caminhozinho ali, ó. Um caminho pra cá. Uma portinha pra cá. Cadê o mapa? Me ajuda. O mapa. Tem mais uma porta aqui. E mais um caminho pra lá, que eu imagino que seja só a bifurcação do outro lado. Sim. Ótimo. Com isso, a gente deu essa volta aqui. Porém, tem mais uma volta que a gente pode estar dando aqui. Vamos lá. Entrando nessa porta aqui. Vamos lá. Já mata os Flimem. De preferência. Né não? É, o rapazinho aqui tá apanhando um pouco. Porque eu também tô usando, né? Todas as coisas ali. Tome ele. Senhor. Senhor. Obrigado. Opa. Tem uns corações aqui. Vai lá. Destrói os Flimem. Ah, ficou... É, os Flimem... Sigo que os Flimem nem precisam dos Flimem, né? Mapa do tempo do Garibaldo. Ok. Conseguimos um mapa. Ótimo. Senhor e Flimem, com licença. Obrigado. É, os Flimem, eles só estão aqui só pra encher o saco mesmo, né? É. Só estão aqui pra encher o saquito. Eles ficam aparecendo. Eles ficam aparecendo infinitamente aqui. Não tem mais nada aqui nesse lugar, né? Olha só essa defesa linda e maravilhosa. Vambora. Porque aqui ele vai aparecer. Mapa do Garibaldo. Vamos lá. Ahn... Tá. Eu vejo com o meu olhinho um save ali. Que talvez seja bom a gente pará-lo. A gente pode subir. A gente pode ir pra lá, pro fundo. A gente pode ir pro outro lado. Tá, peraí. Como é que eu... Aí. Ahn... E o que tem aqui embaixo? Será que é um outro caminho que junta ali? Tá, vamos... Vamos pro outro caminho primeiro. Eu acho que eu tô entendendo o que que esse jogo tá fazendo comigo. Peraí. Eu acho que eu entendo. Eu acho que eu entendo. Eu acho que eu compreendo. Peraí. Vamo pra lá. Vamo pra lá. Vamo pra lá. Vamo pra lá. Boa. Aí daqui a gente vai pra cá. Isso. Eu acredito que vai ter a mesma coisa desse lado. Em relação a caminhos. E flimens também, aliás. E flimens também, com certeza. Com certeza também, né? Vambora. Vamos só seguir. Cadê? Ah, 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 ah. Pra cá agora. Isso. Muito bem. Ah, sim. Acho que sim. Acho que é isso. Vambora. Segue, segue, segue. É, tem uma... Tá, imagino que vai ser a mesma coisa. Igual dos dois lados. E aí no fim a gente vai sair lá naquela parte onde tem a coisa. O save. Ah, oi amigos. Como é que vocês estão? Olá. Vocês estão deixando o jogo meio lento? É isso mesmo? Eu acho que sim. Tá, temos uma salinha aqui embaixo. Vamos entrar nela. Temos... Aê! Temos um ticket e lentidão. Ótimo. Tudo que a gente precisa. O bicho se jogou ali. Tudo que a gente precisa. Leitidão. São esses fantasminha que estão deixando lento aqui, viu? Esses fantasminha aqui, né? É, olha lá. Saiu a leitidão. Amigo, dá um jeito. Aê, pegou... Tem mais fantasminha? Tem mais fantasminha? Parece que tem mais fantasminha. Cadê as fantasminhas? Ali já era. Ah, só suprimei mesmo. Mais nada pra lá. Mais nada pra cá. Mais nada pra colar. Beleza. Ok, uma salinha. Tinha mais uma salinha. Deve ter mais uma salinha pra frente aqui, né? Imagino eu. Olá, senhores fantasmas. Tchau, senhores fantasmas. Obrigado, senhores fantasmas. Sempre bom trabalhar com vocês. Obrigado novamente. Obrigado novamente. Pronto, foi. Uh, tem só um uncurse aqui. Tá, fui ludibriado. Eu jurava que teria mais coisas aqui, pra falar a verdade. Só uma poção inversa e nem um caminho. Tá, pode ser que o caminho esteja naquele outro lado ali. Vamos lá. Ok. Eu não lembro se tinha páreo de se quebrar, mas depois eu descubro. Mas é uma coisa que eu vi aqui. É isso aqui, ó. Tá, mais os senhores. Eu não ligo. Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Com licença, obrigado. Mais flimens, que a gente não gosta também. Otimamente. Tá, vamos lá. Vamos só nas cambalhotas. Só nas cambalhotas. Ok. 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 Muito bem. Olha essas desviadas lindas e maravilhosas. Que isso. E aí, aqui a gente junta lá, né? Eu imagino que sim. Primeiramente, uma salinha com alguns... Enemigos. Uh. Aí, inimigos. Toma ele. Boa. Mais um nível para nós. E... Senhor. Senhor. Obrigado. Obrigada. A poção. Ah. Sério? Eu já tô com todas as poções cheias. Tá bom. Eu posso... Quantas poções eu tenho? Eu tenho que utilizar. Eu só posso 5? Poxa vida, hein? Tá. Só para eu pegar essa poção. Só usei para poder pegar. Tá. Aqui não tem mais nada. Não. E aí, a gente vai juntar... Eu imagino com ali. Se a gente continuar para cá. Já... Juntamos. Oi, amigo. Tudo bem com você. Ô, amigo. Falei tudo bem com você. Você me trata dessa forma. Bom, nós temos dois caminhos. Nós podemos ir dar toda aquela volta lá. Ou ir para o segundo andar. Vamos primeiro salvar. E no próximo episódio... Não é o save Cadê o save? Pra cá, né? É Eu acho que é o save, né? Pelo desenho ali É, pelo desenho é o save Muito bem Então no próximo episódio Nós vemos com mais Castelo da Vânia O Curso da Escuridão O quê? E eu vejo vocês lá Obrigado a todos que assistiram Valeu e Falou